Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 10 de março. E começam hoje os saques das contas inativas do FGTS. Vamos saber então os detalhes ao vivo com a repórter Mara Kenup. Oi Mara, bom dia pra você. Oi Renata, tudo bom? Bom dia pra todos. É isso mesmo Renata, são quase 5 milhões de trabalhadores que já podem pegar o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Para agilizar o atendimento, a Caixa Econômica Federal, as agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje duas horas mais cedo. A retirada do benefício vai estar disponível até o dia 7 de abril, somente para os nascidos, em janeiro e fevereiro. A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que os saques cheguem a 7 bilhões de reais. Olha, e vale lembrar que cerca de 1 milhão e 600 mil trabalhadores já vão receber o crédito direto nas contas que eles têm na Caixa Econômica Federal. E as agências da Caixa Econômica também vão estar abertas amanhã, no sábado, das 9 horas às 3 da tarde. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que espera que os brasileiros façam bom uso do dinheiro. Para ele, o saque nas contas do FGTS vai melhorar a vida dos brasileiros. O que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é injetar, é colocar, na verdade, mais de 30 bilhões de reais na economia. Você sabe que a economia precisa da circulação de dinheiro. Mas, em segundo lugar, a você que tinha o dinheiro parado lá na Caixa Econômica, você pode desfrutar dessa verba que vai levantar, seja para pagar dívida, se você tiver dívida, seja para desfrutar fazendo viagens, enfim, aplicando da maneira que você acha que deva aplicar junto a você próprio e a sua família. Olha, e nós vamos ver agora como fica o calendário de saque. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho, começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho, poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. E hoje o presidente Michel Temer tem agenda no Nordeste. Ele assina projeto para ampliar a BR-230, que liga Cabedelo a Oitizeiro, em João Pessoa, na Paraíba. Depois, participa em Sertânia, Pernambuco, da abertura da comporta do reservatório de Campos. Já em Monteiro, o presidente acompanha a cerimônia de chegada das águas do Rio São Francisco a Paraíba. Nesta quinta-feira, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, falou sobre a visita do presidente Michel Temer a obras do projeto de integração do Rio São Francisco. A conclusão do Eixo Leste, obra do projeto São Francisco, que foi acelerada por determinação do presidente da República, é mais uma expressão da prioridade conferida pelo governo federal ao desenvolvimento do Nordeste. Para o presidente Michel Temer, é fundamental garantir que a prosperidade seja estendida a todas as regiões do país, mas o enfoque deve recair nas áreas mais necessitadas. Por isso, os projetos e as iniciativas que beneficiam a população nordestina têm recebido atenção prioritária das autoridades nos vários ministérios. Esse esforço conjunto tem sido possível graças à aliança entre as autoridades federais e as lideranças estaduais, governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que têm buscado, juntos, soluções e alternativas concretas e sustentáveis para a execução e a conclusão de obras e projetos no Nordeste. Vamos falar agora de saúde. No ano passado, o Brasil bateu recorde no número de transplantes. Uma parceria entre o Ministério da Saúde e as Forças Armadas permitiu que mais órgãos fossem transportados pela Força Aérea Brasileira, o que, de acordo com o governo, ajudou a ampliar o número de cirurgias. Durante seis anos, a vida de Patrícia, que sofria de diabetes e doença renal, foi assim. Fiz hemodiálise, fiz diálise peritonial. Eu tive que parar de trabalhar, eu tinha dieta controlada de alimento, de líquido. Eu não podia viajar. Muito restrita, a vida era muito difícil. Apesar de toda a dificuldade, Patrícia não desanimou. E depois de dois anos na fila de espera, a boa notícia veio para a paciente em dose dupla. Um transplante de rim e pâncreas. Eu estou voltando às minhas atividades. Eu já estou podendo viajar, a alimentação já é mais liberada, o consumo de líquido, né? Você poder tomar água é uma coisa que a gente não dá valor. E poder tomar água que você quiser, só isso a gente já fica feliz. O Brasil é o maior sistema público de transplantes no mundo. E no ano passado, foi registrado um recorde no número de órgãos transplantados no país. Foram realizados quase 25 mil transplantes, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Após um decreto presidencial de junho do ano passado, que determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira permaneça em solo, sempre pronta para o transporte de órgãos, cresceu em mais de 3 mil por cento o número de órgãos transportados pela FAB. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a agenda do presidente Temer no Nordeste ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho